Música Olá, o fim de semana está chegando e com ele muitas novidades para você aproveitar aqui em Atibaia. Se você ainda não se programou para os eventos, então agora é a hora de ficar por dentro de tudo o que acontece na cidade. Bem-vindos a nossa Agenda Cultural. Esta semana está repleta de atrações para todos os gostos. Para começar, nos dias 6 e 7 de dezembro acontece a estreia do espetáculo Circo da Criação, com a atuação de jovens artistas do projeto Primeiro Ato. Os espetáculos gratuitos serão realizados no Centro Comunitário do Jardim Imperial às 20h. E para quem gosta de música boa, este evento está sendo muito aguardado. O Rapa se apresenta no próximo sábado no Espaço Serenela com a turnê Nunca Tem Fim. A casa estará aberta a partir das 19h e diversas bandas farão shows de abertura e encerramento. Quer saber mais? Acesse o site do Serenela. Ainda no sábado, os alunos da Orquestra de Viola Brasileira de Atibaia se apresentarão às 18h na Praça da Matriz. O evento é gratuito e aberto ao público. É fã de teatro? Então essa você não vai querer perder. A Escola de Atores Residência Artô exibirá nos dias 5, 6, 12 e 13 de dezembro a peça 32 dentes. Os ingressos antecipados custam R$ 15,00 e podem ser encontrados no Mundo Verde, na Colt e na Fisca Atibaia. Tô bom antes de eu ficar sustentando o puto, hein? O seu domingo vai ficar ainda mais especial com essa novidade. O espetáculo de dança rosa de Istambul está em cartaz no Centro de Convenções Vitor Brecheret. A apresentação está marcada para as 20h e a entrada é franca. Você gosta de dança? Praticato Solidários? Então essa novidade é pra você! O Festival de Balé Solidário também acontece no domingo, das 14h às 16h, no Centro Cultural Ângelo Ferreira. A entrada é uma fralda geriátrica pró-asilo São Vicente de Paula. Viu só? Você se diverte e ainda faz uma boa ação! E o esporte também está bem representado com a Associação Regional de Natação. A última competição acontece no dia 7, no Centro Integrado de Educação Municipal, a partir das 9h da manhã. 15 cidades participam do evento. Vai perder? E tem programação para a próxima semana também. Entre os dias 8 e 12 de dezembro, acontece pela primeira vez em Atibaia o Festival de Espetáculos de Rua, por uma arte transformadora. As apresentações gratuitas fazem parte do projeto Entrando em Cena e podem ser vistas na Praça da Matriz às 19h. Impedível, né? Na terça-feira, dia 8, tem Capoeira do Espaço Crescer às 18h30 na Praça da Matriz. Entrada franca! Prato cheio pra quem gosta de esporte, não é mesmo? E na próxima quinta-feira, dia 11, o Teatro Residência Artô exibe a peça Eu Quero É Pecar. A apresentação está marcada para as 21h e os ingressos você encontra na Cout, no Mundo Verde e na Cirúrgica Max Saúde. E não poderia faltar arte na nossa agenda, não é mesmo? O Museu Olho Latino está promovendo a exposição Simbologias da Vida, que conta com gravuras de diversos representantes da cultura nacional. A mostra coletiva pode ser vista gratuitamente de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h até o dia 19 de dezembro. E a programação de Natal está começando com muitas novidades. A partir do dia 7 de dezembro, a Vila do Papai Noel já estará aberta ao público. Você pode visitar o Bom Velhinho na Praça da Matriz das 19h às 21h. Já na Praça Bento Paz, um lindo presépio aguarda você e a sua família todos os dias a partir das 20h. Anotou as dicas? Com tanta coisa boa assim vai ser difícil você ficar em casa, né? Até a próxima! Tchau, tchau, tchau!